Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dona Adele, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez com mais um vídeo de Dying Light, mas pra trazer dois easter eggs ou talvez três easter eggs pra vocês nesse vídeo aqui, tá ok? O primeiro deles é Call of Hores, junto com uma possível referência do chapéu mágico do Mickey, né? E também a espada do Zelda, do Zelda não, do Link, né? Do jogo Zelda. Vamos lá galera? Vamos lá, vou mostrar pra vocês certinho aqui. Se vocês passaram da parte do bonequinho do Call of Hores, que ele é pego numa missão secundária, não fiquem apavorados, fica tranquilo que dá pra ver tranquilo o bonequinho. Basta fazer isso aqui que eu tô fazendo, olha. Vem pra torre do Cidade Velha, na torre lá do Cidade Velha tem como você fazer uma viagem rápida pras favelas. Chegando aqui na torre, você vem, acessa o segundo andar e de quebra vai ali no teu quarto aqui, ó. No quarto do personagem. Exatamente aqui. Chegando aqui no quarto do personagem a gente tem a mesinha aqui, né? Com o bonequinho do Call of Hores, galera. A action figure aqui do carinha do Call of Hores. Ele fala alguma coisa, vou ficar em silêncio, vou aumentar o som da voz dele aí, traduzam por vocês, eu não consigo entender, tá bom? Mas esse aqui é o bonequinho do Call of Hores, olha aí. Aparentemente ele fica só nisso, mas beleza. É isso aqui é o bonequinho, tá? Você pega ele na missão secundária do Downwood. Fazendo essa missão pro Downwood, você pega essa estatuetazinha aí do filho dele. E aparentemente alguns outros easter eggs que você pega vai ficando aqui no teu quarto. Dependendo deles, né? Igual aqui algumas missões a gente já fez, ele fica aqui. Tá? Essa pedra aqui, ele enige, né? Foi pega em missão secundária também. O ursinho com o capacete de desarmador de bombas lá, né? O antibombas. É bastante referência, galera. Esse aqui, falando agora de um próximo possível easter egg, aparentemente é o chapéu do Mickey, né? O chapéuzinho mágico lá do Mickey. Que a gente também pega... Não pega, a gente faz uma missão secundária onde um... Um NPC usa esse chapéuzinho aqui, tá ok? E... Bem, galera. Eu vou mostrar agora pra vocês o do The Land of Zelda. Vamos lá. A gente tem que fazer o seguinte. A gente tá no segundo andar. A gente tem que subir mais um andar aqui pela escada. Por completo, tá? Aí a gente vai dar a volta. Tem algumas crianças aqui no fundo, olha. Vai ter uma delas, um garotinho, que vai estar com uma espada. Aqui, ó. E ele segura, aparentemente, a espada do Link. Ele tenta meio ali, né? Parece que esconder. Deixa eu ver se a espada é carinha. Só um pouquinho. Eu já vi vídeo de referência aí no YouTube que essa espada fica naquela parede acima do... Na parede em cima do meu computador lá no quarto. Porém, aqui como não tá, mas dá pra ver aqui na mão do garotinho. Você vê ela em vários garotinhos pelo mapa durante o jogo. Mas, enfim, esses aqui foram os três possíveis easter eggs aqui, né? Do Dying Light, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não tem erro, não vou mostrar mapa, porque é aqui na torre. Acho que você conhece muito bem onde fica a torre do Dying Light aqui, né? O principal do jogo. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu peço seu joinha, seu favorito, pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. Isso me ajuda bastante mesmo. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui! Ah, galera. Só pra finalizar aqui... Desculpa, eu voltei. Só pra finalizar aqui... Vocês também terão de completar a missão do Dawood. E assim que vocês completarem a missão do Dawood aqui com a mãe do garotinho, que no decorrer da história o pai dele morre, ele pede pra você entregar alguma coisa pra mãe do menino e pra entregar pro menino, enfim. Que é aqui em cima, olha só. A estatuazinha do... A action figure do... Call of Wurries, ok? São os dois lugares em que vocês encontram a estatueta. Bem, eu vou ficando por aqui agora de vez. Um abraço, galera. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri